Algo em comum Distiga por favor E a tua atitude vai depender disso Você como coordenadora na sua cidade Você vai ter que ter um discernimento Eu dizia e disse Assim que eu vou ter minha ideia Para Deus nos salvar Deus me dê discernimento Porque o discernimento é fundamental Discernimento de distinguir o que é certo ou errado Formar consciência Se eu não tenho, eu não dou Vai chegar em certas reuniões Que a última palavra vai ser a sua Por mais que exista colhejado Por mais que existam conselheiros e conselheiras Eu ligo com o conselheiro Alguém me perguntava O padre, como é que se põe dentro? Eu não tenho problema no assunto Trabalhar Graças a Deus Se eu sou de uma família Deve ter que trabalhar Não tem que ter isso Agora o que me cansa É sempre lhe dar um de uma palavra E ter a palavra para tudo Isso me desgasta Isso me porquê? Porque eu tenho que buscar o amor de Deus E você muitas vezes vai ser a última palavra Na sua cidade Então por amor de Deus Não se baseie na última conversa da cabeleira Não se baseie na última conversa da mãe É muito divertido Como é a palavra que eu sei que é certa e é grave Eu citei Salomão Mas eu quero dizer o que é isso É fácil Na hora você pergunta Se Jesus tivesse aqui Ele agia como? Ponto O de ser meu bem Eu faço essa pergunta Na hora você tiver que arrumar uma decisão Complicada 21 Concise Ação Não